Vamos almoçar? Agora? Almoçar o que? Churrasco? Não sei, é. Churrasco? Churrasco. Churrasco? Não sei, vamos almoçar. Também não sei, vamos ver que a gente vai almoçar. Que calor que tá, meu povo. Né, Raíssa? Calor. Caraca, muito, muito quente. Vamos almoçar. Porque eu me maquiei. Ai, eu me maquiei, já que daqui a pouco minha base vai estar derretendo. Bom, vocês e pra vocês, a famosa mulher, Tanda Azura, que tem a bunda no meu corpo, porque é um corpo, é um corpo querida. E o resto é planta. Outra coisa, não é que ela parece com a Branca de Neve, bicha. Eu tô repassado, só vou dizer uma coisa, amiga. Eu tô abanindo só o nosso. Vê-se pra afastar a inveja, porque eu tô com esse teu corpo querida. Até eu tô com inveja de tu. Eu tô abanindo só o nosso. Tchau, tchau. 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 E agora como ficou aqui, minha cama, a cama da raiz, aí o armário veio pra cá, as calcinhas, né? E é isso. E agora como ficou aqui, minha cama, a 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 cama. E agora como ficou aqui, minha cama, a 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 cama. E agora como ficou aqui, minha cama. E agora como ficou aqui, minha cama, a 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 cama.